MDR no beat, família DJ Produções, real, introspectivo Se a vida é difícil, são vários motivos, mas por que ainda estar vivo? Felicidade é um ponto de vista, várias culturas, subjetivo Despertador, a televisão, o carregador, a brisa que bate, o som que não passa Acabou o cigarro, a fome que arde, cachorro que late Momento de orgasmo, a dor no espaço, não tomo placebo, eu tiro os sucelos As horas passando, a vontade aumentando, bate o orgulho, sonho e medo Várias loucuras, trabalho e estresse, mas não se tromba na correria Não quero os momentos de felicidade que transformam o nosso dia a dia Diversidade imensa, os iguais que são detalhe Um evento casual, sempre muda um fim de tarde História, capitalismo e a tal da globalização Fome por sonhos e comidas, pessoas são como são Festa gourmet com caviar, no chão branco da mansão Real compra a balinha do ambulante no busão Gostar sempre aqui quebrando alguma lei que é social Fugir da regra e do vagão, me faz sentir menos mal História, capitalismo e a tal da globalização As pessoas são como são As pessoas são como são Até cê entender que o mundo tá em poucas mãos As pessoas são como são As pessoas são como são Sua mão de obra e horas do dia que são descartadas Virando poeira, ganha sentido na roda de free Na roda de samba ou de capoeira O fim de semana tem que compensar Todos os dias que eu fui rolar O que eu preciso, o que eu quero comprar O pouco que tem e como separar Da religião, a televisão, sistema precário de educação É fake news, governo da internet Plano perfeito, a alienação Tanta resposta, tantos problemas que a gente não sabe Como sustentando, boteco bebendo Dando risada, o povo se pergunta como aguenta E aí E aí